A Quem Diga Eu Vim Aqui Dizer Em Notas De Uma Canção, Aleluia Quem Vive Com Jesus Não É Inútil, Não É Só Buscar Na Fonte E Virar Poder E Essa Timidez Vai Desfazer Não Há Inútil, Na Casa Do Pai Nós Somos Todos Especiais Se O Santo Espírito Você, Você Quiser Se Encher Será Usado, Terá Poder Não Há Inútil, Na Casa Do Pai Nós Somos Todos Especiais Se O Santo Espírito Você, Você Quiser Se Encher Será Usado, Terá Poder A Quem Diga Que Nada Consegue Fazer Pra Deus É Tão Grande A Sua Timidez O Que Acontece Isso Não Se Apropriou Daquilo Que Já É Seu Talvez Se Esqueceu Do Que Deus Fez Eu Vim Aqui Dizer Em Notas De Uma Canção, Aleluia Quem Vive Com Jesus Quem Vive Com Jesus Não É Inútil, Não É Só Buscar Na Fonte E Virar Poder E Essa Timidez Vai Desfazer Não Há Inútil, Não É Inútil, Não É Inútil, Não É Inútil, Na Casa Do Pai Nós Somos Todos Especiais Se O Santo Espírito Você, Você Quiser Se Encher Será Usado, Terá Poder Terá Poder, Terá Poder, Terá Poder Terá Poder, Terá Poder Há Um Jeito Simples De Provar Ser Cristão É Mais Do Que Falar Que A Miséria Do País É Maldição Que Essa Fome Faz Doer O Coração Reconheço Que É Hora De Agir Não Esperar Não Esperar O Que Os Outros Vão Fazer Um Povo Santo, Forte E Cheio De Amor Este País É Maldição Este País A Demonstrar O Seu Valor O Que Eu Vou Fazer O Que Você Parar O Que Você Parar Diante Da Situação Que Aí Está O Que Você Parar O Que Você Parar O Que Você Parar Em Ação Em Ação Pois Isso É Também Quebrar A Maldição Homens Poder Homens Poder Homens Poderosos Vão Ouvir Simplesman O Seu Valor O Que Eu Ir Com O Que Você Parar O Que Você Parar O Que Você Parar Sem preconceito faldo, vamos abrir as mãos Vamos fazer valer o nome de cristão Vamos fazer valer o nome de cristão Devia estar alegre só porque posso orar e os infernos durar Devia estar alegre apenas porque sinais posso realizar Mas a razão de ser feliz está acima desses grandes sinais Vou expressar com gratidão o que feliz me faz Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu Vou morar melhor que tudo é conhecer Jesus e ir pro céu Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu Vou morar melhor que tudo é conhecer Jesus e ir pro céu Morar com Deus No dia em que os discípulos voltavam de uma grande missão Dos sinais e prodígios que fizeram houve grande empolgação Jesus que conhece os corações e que não quer a inversão de valor Levou os seguidores a saber que o céu é bem melhor Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu Vou morar melhor que tudo é conhecer Jesus e ir pro céu Vou morar melhor que tudo é conhecer Jesus e ir pro céu Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu Vou morar melhor que tudo é conhecer Jesus e ir pro céu E ir pro céu Sou mais feliz com quem está ansio Com Deus Morar 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 com Deus Talvez você não tenha o que esperava ter Quem sabe viu seu sonho se desmoronar Na verdade está assim, eu sei, é tão ruim Ninguém mais pode saber como você Não vai adiantar você desesperar A qualquer hora o quadro vai, vai se rever Lá do alto Deus que é vivo e forte Luta por você E verá o que vai acontecer Vai passar Segura firme e forte a luta Um dia passará A um propósito de Deus Aí não vai falhar Todo poder vai suportar Lá do céu Vai passar Segura firme e forte a luta Só um dia passará A um propósito de Deus Aí não vai falhar Todo poder vai suportar Virá do céu Talvez você não tenha o que esperava ter Quem sabe viu seu sonho se desmoronar Na verdade está assim Eu sei, é tão ruim Ninguém mais pode saber como você Não vai adiantar você desesperar A qualquer hora o quadro vai, vai se rever Lá do alto o Deus que é vivo e forte Luta por você E verá o que vai acontecer Vai passar Segura firme e forte a luta Um dia passará A um propósito de Deus Aí não vai falhar Todo poder pra suportar Virá do céu Vai passar Segura firme e forte a luta Nunca um dia passará A um propósito de Deus Aí não vai falhar Todo poder pra suportar Virá do céu Vai passar 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 Ó Pai, contemplo Tua glória E Te adoro na beleza da Tua santidade Tu me deste um novo cântico Tu me deste o Teu perdão Derramaste sobre minha vida Uma nova unção Ó Pai, contemplo Tua glória E Te adoro na beleza da Tua santidade Tu me deste um novo cântico Tu me deste o Teu perdão Derramaste sobre minha vida Uma nova unção A Ti darei o meu louvor Ministrarei a Ti, Senhor Eu sinto em mim O Teu cheiquenal Me prostrarei pra Te adorar Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Ó Pai, contemplo Tua glória E Te adoro na beleza da Tua santidade Tu me deste um novo cântico Tu me deste um novo cântico Tu me deste o Teu perdão Tu me deste o Teu perdão Derramaste sobre minha vida Uma nova unção Ó Pai, contemplo a Tua glória E Te adoro na Tua glória E Te adoro na beleza da Tua santidade E Tu me deste um novo cântico Tu me deste o Teu perdão Derramaste sobre minha vida Uma nova unção A Ti darei o meu louvor Ministrarei a Ti, Senhor Eu sinto em mim Eu sinto em mim o Teu cheiquenal Me prostrarei pra Te adorar Santo, Santo Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Santo é Senhor Santo Santo é Senhor Santo é Senhor Quando houver maior perseverança Na doutrina que Jesus deixou Quando houver sincera comunhão E entre nós houver maior amor Quando houver temor em cada alma Além dos sinais que vão surgir A nossa igreja terá sido avivada E o mundo inteiro, eu sei, vai reagir Oh, desperta, Senhor Esta igreja que compraste para Ti Com teu puro e santo amor Realiza a obra A começar em mim Oh, começa em mim Oh, começa em mim Quando houver maior desprendimento Quando houver maior desprendimento Que preciso for Repartir os nossos bens Com nosso irmão Quando houver imensa alegria Aleluia Aleluia De servir a Deus De todo coração A nossa igreja A nossa igreja terá sido avivada Será exemplo Será exemplo Para esta grande geração Oh, desperta, ó Senhor Esta igreja Esta igreja Esta igreja que compraste para Ti Com teu puro e santo amor Realiza a obra A começar em mim A começar em mim 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 Se eu viver, se eu cantar Pode muito transmitir Algo bom que vai servir Pra mudar a vida de alguém Basta crer que você Está livre pra fazer Todo o bem que a gente quer Pra ser feliz Pra ser feliz Olhe bem adiante e veja O que lhe espera Se você insiste e luta Pra vida melhorar Pode ser que alguém na vida Não lhe queira entender Mas você era feito aquilo Que era pra fazer Mas você era feito aquilo Que era pra fazer E pensar que você teve um passado Eu sei Sem exemplo pra ninguém Sem amor Não dava amor Mas alguém especial A ferida destruiu Foi aí que você descobriu Que tem valor Como tem real valor Olhe bem adiante e veja O que lhe espera Se você insiste e luta Pra vida melhorar Pode ser que alguém na vida Pode ser que alguém na vida Não lhe queira entender Mas você terá feito aquilo Que era pra fazer Mas você terá feito aquilo Que era pra fazer Mas você terá feito aquilo que era pra fazer Mas você terá feito aquilo que era pra fazer Sei que nada mais retira nossa paz que a mil tem vazão Quando a gente cede, e aí então percebe que separa só Entre Deus e o crente só está presente, plena comunhão E o pecado está afastado dessa relação Entre Deus e o crente só está presente, plena comunhão E o pecado está afastado dessa relação Dói, dói na mente quando de repente não dá pra vencer E o pecado que nos faz cansados pra vida correr E nisso tudo aproveito e mudo meu jeito de ser Tem que dar certo, um bom estar aberto do que Deus quiser Do que Deus quiser Vivo nesta luta e nesta disputa entre o bem e o mal Vou me esmorrando, pois está chegando minha perfeição Quem me dera nunca ter perdido lutas pro meu tentador Mas eu me levanto e assim eu canto, sou um vencedor Quem me dera nunca ter perdido lutas pro meu tentador Mas eu me levanto e assim eu canto, sou um vencedor Dói, dói, dói na gente quando de repente não dá pra vencer O meu pecado que nos faz cansados pra vida correr E nisso tudo aproveito e mudo meu jeito de ser Tem que dar certo, um bom estar aberto pro que Deus quiser Pro que Deus quiser Pro que Deus quiser Bem mais que simplesmente Entoar uma canção Tocar um instrumento Ou erguer a multidão Eu quero mesmo É te louvar Te adorar de coração Em espírito E em verdade Derramarei minha alma Na presença do Senhor Pois sei que instauraste A minha vida é meu louvor É bom estar neste lugar A Tua glória está aqui E eu me inclinarei Diante de Ti Ó Senhor Adorarei teu nome Adorarei Ó Santo Adorarei Porque és o único Deus Deus do céu Adorarei teu nome Adorarei Adorarei Ó Santo Adorarei Porque és o único Deus Deus do céu Bem mais que simplesmente Entoar uma canção Tocar um instrumento Ou erguer a multidão Eu quero mesmo Eu quero mesmo É te louvar Te adorar De coração Em espírito E em verdade Derramarei Minha alma Na presença do Senhor Pois sei que instauraste A minha vida A minha vida E meu louvor É bom estar neste lugar A Tua glória Está aqui E eu me inclinarei Diante de Ti Ó Senhor Adorarei Teu nome Adorarei Ó Santo Adorarei Porque és o único Deus Deus do céu Adorarei Teu nome Adorarei Ó Santo Adorarei Porque és o único Deus Deus do céu Adorarei Teu nome Adorarei Ó Santo Adorarei Porque és o único Deus Deus do céu Adorarei Teu nome Adorarei Ó Santo Adorarei Adorarei Porque és o único Deus Deus do céu Deus do céu Deus do céu Adorarei Ó Santo Adorarei Que és o único Deus Deus do céu Adorarei Que és o único Deus Deus do céu Adorarei Adorarei